Vou pedir licença para contar a nossa história Meu nome é Manuel Gugel, dando prosseguimento à gravação de 25 anos do Mastrois com Leite e da Somzum Hoje o convidado é a banda Mastrois com Leite Embora não tenha sido a primeira banda da Somzum, ela foi a segunda porque a banda Aquarius, que era a primeira banda Tinha vergonha de tocar forró e o objetivo era formar-se uma banda para tocar forró Por isso nasceu Mastrois com Leite As pessoas vieram e não tiveram vergonha de tocar forró A prova é que eles conseguiram estar aqui Nós estamos fazendo 25 anos e muitos dos fundadores que começaram ainda estão aqui A história vai provar que uma banda do Ceará conseguiu mover todo um país Eu fiz uma ideia de renovar o som, produzir um som diferente E eu acho que a gente conseguiu Todo mundo aqui, alguns músicos passaram pelo tempo, né? Uns saíram, outros voltaram, outros estão em outras bandas, outros foram fazer carreira solo Não há como manter um padrão Eu vi agora essa semana, o Rolling Stones tem 4, estão juntos há 40 anos São 4, mas juntar 15, 20, 30, durante 40 anos, 25 anos é muito difícil Por isso que a base é mantida, mas algumas pessoas saíram Mas eles ajudaram a edificar o Mastrois com Leite Na minha cabeça, o primeiro sucesso da banda Mastrois com Leite É uma música da Rita de Cássia, Sonho Real Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu a longe a te amar Te esperando cheio de amor No infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Um sol que ilumina meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu a longe a te amar Te esperando cheio de amor No infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como um sol que ilumina meu amor Rita de Cássia é autora dessa música Depois o Mastrois, esse disco foi gravado no Mastrois No estúdio do Pro Audio em 12 canais e pertencia à Continental Quando a Continental prometeu Prometeu a Manoel Gugel que ia levar o Mastrois para tocar em São Paulo No Rio, ia tocar em todas as rádios Seis meses depois Eles não honraram e não cumpriram o que prometeram Aí eu pedi o cancelamento do contrato E consegui Aí nós já gravamos o segundo disco dentro do próprio estúdio nosso Que a música que estourou foi Meu Vaqueiro, Meu Pião Já vi montado em seu alazão Chapéu de couro, um laço na mão Teu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Ó meu Vaqueiro, meu Pião Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ó meu Vaqueiro, meu Pião Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Ter você, valeu, boi Meu Vaqueiro Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Ter você, valeu, boi Meu Vaqueiro As coisas que faltaram na memória Logicamente vocês vão me perdoar Porque são 25 anos, né? Eu acho que... Vamos fazer 26, né? Mas Raízes do Nordeste Tá nesse mesmo disco, Neto? Raízes do Nordeste Tá em volta do sertão, não? Eu acho que isso Não, eu acho que tá É nesse disco Raízes do Nordeste No meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina Seja o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode dar Já pensou horrível Aí, daí pra frente O Mastruz passou a ser Uma máquina de sucesso, né? Fugiu todos os controles As músicas iam gravando Iam acontecendo E os discos passaram De, em vez de um disco Um sucesso por disco Dois, três, quatro Aí veio um chamado Onde Canta o Sabiá Eu vou te levar Onde canta o Sabiá Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar Do vento, do vinho, das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor No coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando O Mastruz gravou Aproximadamente Trinta solos Na vida dele Mas O mais forte Até hoje É de um gaúcho Que você abre Os shows Chamadas Renato Borghetti Milonga O intérprete é Renato Borghetti Mas o compositor Não é o Renato Borghetti É um cidadão Que eu já conversei com ele Ele vive numa fazenda Nunca editou essa música A gente vai A cada três meses Vai e deposita o dinheiro Na conta dele Quando dá três meses Ele nunca editou Essa música não é editada Chama-se Milonga Para as Missões E aí E aí Escorro O suor do meio-dia Assobiando a melodia Eu tento saciar Com gole da capaça Passa sede, mas não passa O ginjum, o ginjumar O refrão João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão, o gugu já deu Pai, traz um bistinto de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem um ateu Tu que canta o rock do sertão? Vamos lá Eu vou fazer um forró bem invocado Bem parecido com esse tal de rock and roll Uma sanfona com som bem distorcido O zabumba bem curtido E o triângulo com pedal E antes da poeira subir O zabumbeiro gritou Antrutri Apavorado com o zóia regalado O vaqueiro do meu lado falou Visto, viu? Valeu Noite Fria Noite Fria Penso em você Só queria Estar com você Noite Fria Penso em você Só queria Estar com você Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Pra ver você ficar Entre meus braços se envolvendo E ouvir você dizer Que está morrendo de feliz Que eu sou pra você Tudo que você sempre quis Todo mundo precisa Pra sua defesa pessoal De um anjo de guarda Quando estiver só Pode chamar Que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Tá por qualquer parada Vem! Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Sou alguém que você olha e não vê Sou alguém que você olha e não vê Como um anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Razões Se um dia você descobrir O que é o amor? O que é o amor? Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Princípio, meio e fim Sou o raio do teu sol Sou a gota no teu mar Sou a onda que se move Se o teu vento sofrar Sou a curva em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Eu princípio, meio e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei pra onde vou Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida O que importa é só o amor Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida O que importa é só o amor A praia Na praia Nós dois Sobe o quarto das estrelas E da lua A areia A areia Do mar É tão linda com você Toda lua Na praia Nós dois Sobe o quarto das estrelas E da lua E na areia, areia do mar É tão linda com você toda no ar Moto táxi Tenho uma moto táxi pra fazer corrida boa Transportar homem, mulher, menina, moça, coroa Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à toa Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à toa Quem era aquela pessoa que não tava a passear Na garupa da tua moto, andando pra lá e pra cá Saiu a boca da noite, agora que vem chegar Saiu a boca da noite, agora que vem chegar É um breakzinho aqui Tô mostrando aqui 100 sucessos do Mastro 3 com Leite Então eu tô escolhendo e nós estamos fazendo só uns pedacinhos de cada música Porque se for tocar na realidade, fora esses 100, os sucessos da banda Mastro 3 com Leite Nós vamos fazer esse programa de 24 horas Só Roberto Carlos tem o volume de sucessos que a banda Mastro 3 com Leite tem Você imagina que tem 100 aqui Eu já procurei uma pessoa Me diga um sucesso que você conheça do Mastro 3 que não esteja aqui Aí foi aparecendo, foi aparecendo e agora vai ter que ir pra 150 O Mastro 3 tem 46 CDs gravados Algumas coisas feitas de Jackson do Pandeiro, de Luiz Gonzaga, de uma opção de Dominguinhos Reginaldo Rossi Então com as homenagens que a gente fez, pessoas contemporâneas Mas os grandes sucessos do Mastro 3 estão na sua própria interpretação Então vamos prosseguir com tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está indo ajudado e colado Bem mais só está no coração O nosso amor é como tatuagem Está indo ajudado e colado Bem mais só está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está indo ajudado e colado Bem mais só está no coração O nosso amor é como tatuagem Está indo ajudado e colado Agora nós vamos mudar João Filho Maria está penerando Maria está penerando Toma em massa de mandioca Quem se casa com Maria Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca? Só vai comer tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Rala, rala, mandioca Tu de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Dá pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneirado é gostoso Tô doido pra peneirar Ana Amélia Gosto de interpretar a canção Quando Você Quiser Voltar Que foi a que eu venci no concurso E que hoje eu interpreto com o João no show A gente mudou um pouco Vamos, bora lá Quando Você Quiser Voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada Na última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai estar cheirando A você e eu Quando Você Quiser Voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada Na última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai estar cheirando A você e eu E vocês voltaram, estão aqui de volta Que bom Engad Eu gosto muito de razões, né Mas a gente já fez e eu vou fazer Pneu Furado, que eu brinco com o Neto no palco O pessoal gosta muito também Pneu Furado, nesse caso o Neto é de carro E você é daquelas magrelas, né Aquelas magrelinhas Isso é hora de você chegar em casa Que eu braço a parque de ar, porque tu viu Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Que eu braço a parque de ar, porque tu viu Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu prego só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabela carro? Novo não deu prego, arranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita meu O prego do nosso carro foi um prego no pivê Raide É, viajante forrozeiro, vai Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante e caminhoneiro Trago amor no coração Deixei tudo nessa vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a ministrada Valeu Neto Saga de um vaqueiro Tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte O coração é um menino Que ama e chora por dentro E segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro E ser um campeão Nas vaquejadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Por ser um vencedor Ó a vocal, bora Lembrei Lição de vida Isso aí E agora Eu quero é viver Esquecer Ou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que a felicidade não pode ensinar Aprendi O que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter a outro alguém Como escrava E agora Eu quero é viver Esquecer Ou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que a felicidade não pode ensinar Aprendi O que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter a outro alguém Como escrava E agora João Filho Vamos lá Outra música que eu gosto de cantar É o Forró Bodó Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém bodou No Forró Bodó Olha aqui Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém bodou No Forró Bodó Ninguém bodou No Forró Bodó Ninguém bodou No Forró Bodó Ninguém bodou Ninguém bodou No Forró Bodó Puxa o fole Neto Leite Vem te vir No acordeão Lulú Puxa Deixa eu ir Maninha Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Do forro, bota Vem pra cá do Caicó Ana Amélia Menino Sem Juízo Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei Porque eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Menino Sem Juízo, você também quer Estou querendo o teu amor Não quero nem saber o que eu passei Porque eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Menino Sem Juízo, você também quer Arthur, qual é a música que mais você gosta do Mastruiz? Vida de Vaqueiro Vida de Vaqueiro Pra vocês que não sabem O Arthur é um dos fundadores da banda Aquarius Quando ele veio trabalhar comigo Eu era menino já Eu, né? Eu Não vou se ter ideia Olha a vida de Vaqueiro, Neto Sou Vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou Vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Neto, a música, uma que você gosta Eu fui o rei do baralho, homem de má intenção Joga carta, beber cana, era minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção No cinto um revolver smith, muita bala e um vagão Já bebia uma cachaça, misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão Roubava uma carta e duas, jogava outra no chão Botava outra no bolso, tava feito a tafiação Érica, barreiras Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em uma noite esse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você no outro Ah, quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tempestade de mentiras Queriam ver as nossas vidas Mas nada adiantou À noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou João Filho O livro Ah, eu sabia que vocês pescavam também Vai, o livro Lavas de um Vulcão O que você quer? Vamos, Lavas de um Vulcão Lavas de um Vulcão Tá aí uma música Tá aqui Uma das músicas que mais eu gosto Composição do Ferreira Filho Adoro essa música Há pedidos, né? Do Emmanuel Gugel Pronto, essa é um pedido meu Lava de um Vulcão Vamos lá Feito tempestade Feito Lavas de um Vulcão Feito sol quente Incendiando o sertão Feito chuva forte De relâmpago e trovão Você chegou tomando conta Conta do meu coração E agora tá sem jeito Não tem jeito, não Esse amor no peito Não tem jeito, não Você chegou tomando conta Conta do meu coração E agora tá sem jeito Não tem jeito, não Esse amor no peito Não tem jeito, não Você chegou tomando conta Conta do meu coração Era fogo ardente, o pecado ou a paixão Sem pedir licença e sem autorização Sem saber como eu estava, sem nenhuma explicação Foi abrindo as portas, invadindo tudo E eu ficando mudo e sem reação Mas querendo tudo, esse amor tomou conta do meu coração Foi abrindo as portas, invadindo tudo E eu ficando mudo e sem reação Mas querendo tudo, esse amor tomou conta do meu coração Ana Média Teu silêncio, o refrão Será que quer dizer que me ama? Será que está querendo me deixar? Será que não consegue mais viver sem mim? Ou será, será, será Será que quer dizer que me ama? Será que está querendo me deixar? Será que não consegue mais viver sem mim? Ou será, será, será Engredi A música que eu gosto de ouvir, tanto no show como em casa, é Tanto Amor E a Ana que canta, se ela puder cantar pra mim Pode, canta pra você na hora Diz que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que te maltratei E até te fiz sofrer Nunca dei pra ninguém Tanto amor, tanta paixão pra você Me doei e entreguei meu coração Nunca dei pra ninguém Tanto amor, tanta paixão pra você Me doei e entreguei meu coração Aí, né? Pode ser namoro de criança? Pode Lembra quando a gente era criança E você usava trança E o vestido bordadinho de algodão Eu chorava por um pirulito Meu coração hoje dá gritos Quando vejo você Jeitinho doce De arrepunar abelhas Ah, se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua que eu Jeitinho doce De arrepunar abelhas Ah, se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua que eu Namoro de criança É uma das músicas que eu gosto muito Porque ela se identifica com todas as pessoas Ela se identifica com as crianças Com os velhos Com mulheres Com o viado Com o sapatão Com tudo Porque todo mundo já teve um namoro de criança Então é uma música que dá certo pra todo mundo Por isso Eu gosto muito da filosofia de namoro de criança Olha, Neto Neto, Neto Milk Que agora Antigamente era Neto Leite Mas agora ele tá internacional Ficou Milk Você pode chamar Leão ainda? É bem claro pras pessoas Tem gente que acha que eu me assino Neto Leite Por causa do Mastruz com Leite Mas não é É meu nome Meu sobrenome é Leite 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 e rapariga Onde é que entra a rapariga? Já botou o leite do Mastruz Sim, peraí Eu quero saber o seguinte Esse negócio de Neto e rapariga Onde é que entra? Em nenhum lugar É Neto Leite de rapariga Pronto Lá do fundo do baú Arrocha o leão Põe uma flor no cabelo Quase me tonteia É noite de lua cheia Não quero mais nada Põe um perfume que me incendeia Faz de mim a sua ceia Quando é madrugada Nunca vi nada tão lindo Quando o sol bronzeia O rosto de uma menina O corpo de sereia A luz que vem nos seus olhos É quem me clareia O amor dessa menina Pega pouco em minhas veias Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Vou acalbora Ai, ai, ai Ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por ter feito e ter guardado Você todinha pra mim Oh, música bonita Neto, na minha concepção Toda vida que eu ia fazer um repertório Todas as bandas da Sons 1 Os repertórios eram feitos por mim Eu sentava e escutava 100, 200, 300, 400 músicas E nos últimos 20 anos O melhor shot que apareceu na concepção do Emanuel Gugel Minha, minha, do Emanuel Não é do público, não é de ninguém É do Emanuel Chama-se Meu Cenário Petrícia Amorim Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho aporte caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o cenário de amor Cês ainda lembram de receita perfeita? Você tem tudo o que o homem deseja Que o homem gosta A medida certa Receita perfeita pra me agradar Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos? Abraço gostoso, chamego manhoso Acordar em teus braços como eu queria Quando a natureza criou a beleza Pensou em você Perfume das flores Princesa menina Rainha mulher Qual é o homem que não gostaria De estar em teu ninho Fazendo amor feito um passarinho E depois dormir pra com você sonhar O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ter você como mulher Me diz, eu faço o que você quiser Pra ser teu homem Eu faço o que você quiser Cão farejador Cão farejador Sou cão farejador Tô te caçando pra dizer Estou perdidamente apaixonado por você Sou cão farejador Tô te caçando pra dizer Estou perdidamente apaixonado por você Eu sou cão farejador Tô te caçando pra dizer Estou perdidamente apaixonado por você Sou cão farejador Tô te caçando pra dizer Estou perdidamente apaixonado por você Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado como te esquecer Você é o sol que eu sempre sonhei É a minha verdade que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado como te esquecer Você é o sol que eu sempre sonhei É a minha verdade que eu tanto busquei João, filho, foi a primeira música que tu gravou na Sonson? A primeira música que eu gravei, eu cheguei aqui num dia, na madrugada tu me deu pra me estudar A música que eu vim gravar no outro dia, pense Era a primeira gravação, depois foi Coração Turista, não foi? Coração Turista, isso Vamos lá, Coração de Pedra Da última vez que me apaixonei, sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobranças, goste numa boa Mas eu tenho medo de outra vez amar Atença! É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração E não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não amo Não cumpro mais juras, nunca mais eu amo E antecipo o jogo de cartaz na mesa Coração Turista Como é que é o nome dessa música que você acabou de cantar? Coração de Pedra Coração de Pedra E depois você gravou Coração Turista Vamos lá do Coração Turista Saudade eu catalogo, mas paixões eu não mantenho Que eu mesmo me interrogo quantos corações eu tenho Que coração é esse que escuta e faz promessas Despertam interesse, mas depois não se interessa Coração, que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração, que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Ana Amélia Cara a metade Você tá de lado da sua cara a metade, Jair Pois é, onde eu vim encontrar minha cara a metade no Mastruz com Leite? Não é, ela pensava que era o guitarrista E ainda continua, tá aí Vai pro refrão Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso, sem você não sei sorrir Neto, como é que é o nome do baterista aí? Tristeza Tristeza Aí junta Tristeza, Bentivir e Luciano Os três no quarto, não gasta as vozes de jeito nenhum Caladinho, a noite tão beleza pra cantar Pica-pau, viu, meu irmão? Pica-pau Também Não, mas o... As cordas vocais desse menino são novas De zero, tudo de standard É... Qual a música que você mais gosta do Mastruz? Tristeza É... Razões Razões, já passou Tudo bem te vi Cara a metade Já foi Bora, Engad Bora Coragem pra falar Ao dançar contigo essa canção Coração dispara, bate emoção Senti seu corpo juntinho a mim Quero que essa noite não tenha fim Uma vontade louca de te apertar E dizer baixinho que te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas solta a coragem pra falar Mas solta a coragem pra falar A música já vai terminar Terminou Vai Baião de dois Melhor prato do mundo É... Com ovo, né? A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo no nosso sertão Acordar ouvindo o chocalho da reis A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã no curral Tomado leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Colhendo mais cebola Banho de açude almoçar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Quem é que canta parceira de forró aí? É fim de semana você tá pensando em mim Em todo lugar que estou quer comigo ficar Eu sou a rainha menina, sou tua parceira no forró E quando você me abraça Aí é que eu danço melhor E quando dançamos eu sinto que estou no ar Teu corpo colado no meu eu não quero parar Você é meu rei, o menino é o meu parceiro no forró E quando você me abraça é que eu danço melhor É dia de festa, o amor bate meu coração Você faz carinho, me chama pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia eu vou ficar sozinha No outro final de semana é que eu vou te encontrar Rainer Vamos fazer um pouco de arrasta-pé? Mas tudo isso com o Leite tem uma história bacana Eu acho que é a única banda que toca arrasta-pé no Brasil Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas tuas costas nuas Estrela no salão Lua cheio de balão E os olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver Só pra ver Tuas perninhas Tuas perninhas grossas Pra dançar São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça, mulata, roça, batata, roça sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça, mulata, roça, batata, roça sim Seu corpo em mim Ei Ontem sonhei que estava em Moscou Partiu até um frevo Naquele vai e não vai Partiu até um frevo Naquele cai e não cai Partiu até um frevo Naquele vai e não vai Partiu até um frevo Naquele cai e não cai Vem pra coça Coça com dança agora Na dança do coça Não fica coça com fora Vem pra coça Coça com coça agora A dança do coça Não fica coça com fora Ei Uma fogueira no terreiro E um amor no coração Uma vertente nos meus olhos Um leito da saudade, choro em minha solidão Uma vertente nos meus olhos Um leito da saudade, choro em minha solidão Anavantua, anarriê Nas quadrilhas de São João No arrasto a pé da matutada A toa saudade presa no meu coração No arrasto a pé da matutada A toa saudade presa no meu coração E me em Ribeira com riacho Pisei no facho que ilumina a escuridão Pintei as cores no espaço No leito da saudade, choro em minha solidão E me em Ribeira com riacho Pisei no facho que ilumina a escuridão Pintei as cores no espaço No leito da saudade, choro em minha solidão Madrugada até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Se eu soubesse Eu saia correndo pela rua Gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira Assim pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Eu quero me trepar no pé de coco Quero me trepar pra tirar coco Eu quero me trepar no pé de coco Quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é outro Depois eu quero tirar o coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é outro Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você O pai da sua filha Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você O pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá Vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma Ô peste, tá bom demais Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o tempo não se avesta Ô peste, meu coração virou vermesse Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o tempo não se avesta Ô peste, meu coração virou vermesse Ô peste, ô peste, ô peste Sou uma cabocla da roça Que só vive apaixonada Nunca peguei na ruidinha, imagina Pra ver o pote quebrado Ainda rocha o viúvo pra fazer raiva finada Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o tempo não se avesta Ô peste, meu coração virou vermesse Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o tempo não se avesta Ô peste, meu coração virou vermesse Ô peste, ô peste, ô peste Me dê a sua mão E vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganhar teu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você Eu pulei tanta fogueira Bacia d'água Eu gostei da brincadeira Ô meu amor Ô meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você Eu pulei tanta fogueira Bacia d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio ajudou Ô Mandel, você não vai cantar nenhum, não? Não Tenho canto muito ruim, sente aí Se eu soubesse cantar, tu não tá empregado não, filhão Quem é cantar é eu Olha, tô brincando Os estúdios aqui, né Vamos passar todo mundo que gravou agora no estúdio Nesse momento Bem te vi Sanfona Tristeza Que o nome dele é Milton Milton, tristeza Neto Milk Ex-neto rapariga, agora é Milk Porque ficou chique Rainer Raimundo em português Raimundin Arthur Macaúba Ainda vai ter a imitação do Zé de Nilce Ingrid Ana Amélia João Filho Érica Érica E Lulu Lá do Parambu Toma banho Só lava o rosto Se lembra coração, quem que canta? Pra onde você for Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Viver longe assim Pra onde você for, eu quero ir com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder Não quero te perder Os dez mandamentos Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com uma paquera O seu olhar A prender tudo olha dela E com jeitinho lhe tiro para dançar Danço macio pra ela se aconchegar Segundo papo de derrubar avião Suavemente vá pegando em sua mão Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser o lobo mau E ela um chatarzinho O quinto tem que ser me safadinho Preste atenção agora no sexto mandamento Que ela não vai lhe esquecer um só momento Repita a dose se sentir que ela gostou Na hora galixão de meu amor Eu sou a flor do mamulengo Me apaixonei por um boneco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar 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 E ele neco No voo da Asa Branca Mas eu vou voltar, eu sei que vou voltar Que eu encontrei sorrindo quem ficou a chorar Mas eu vou voltar, eu sei que vou voltar Que eu encontrei sorrindo quem ficou a chorar Morena, pare de chorar Morena, o que é que tu tem? Morena, pare de chorar Morena, se tu não parar Morena, eu vou chorar também Morena, pare de chorar Morena, pra que desespero? Morena, eu vou me desquitar Morena, pare de chorar Morena, se tu não parar Morena, eu vou chorar também Ô, Morena! Nós vamos encerrar o programa de 25 anos E daqui a 25 anos nós vamos estar novamente aqui Todo mundo com 50 Já, né? Inclusive eu Somos Mastros com Leite A última música que nós vamos fazer Somos Mastros com Leite Nossa mensagem é uma só Leva alegria ao povo Tocando o nosso forró Somos Mastros com Leite Filhos da terra do nosso sertão Cantando, animando Como fazia o rei do baião Somos Mastros com Leite Filhos da terra do nosso sertão Cantando, animando Como fazia o rei do baião Valeu Obrigado Vou pedir licença para contar a nossa história Mastros com Leite